Fala aí pessoas Tadashi aqui Bom, esse é mais um vídeo que eu edito para o meu amigo Tio Jubi Então se quiserem passar no meu canal, fiquem à vontade e sem enrolação vamos ao vídeo Bom dia, boa tarde e boa noite Eu sou Tio Jujuba e estou aqui para mais um vídeo Hoje temos a batalha entre Goku do Super e o Goku do GT Começando com o Goku GT Se igualar o Ubi em sua forma base Ubi supera o Kid Buu, Kid Buu supera o Buu Gohan Buu Gohan era capaz de gerar dimensões alternativas que destruíram as paredes entre os universos Feito o Love Multiversal Em sua forma de Super Saiyajin se igualava ao General Hilton E em Super Saiyajin 3 superava Baby Sin Hospedeiro que superava os outros Saiyajins como Pantrinks Baby Verdita na base superava Goku em Super Saiyajin 3 e em Super Saiyajin 4 Goku superava Baby Super Saiyajin 3 Bom, resumindo, ele pega Love Multiversal até o final do anime Já que não teve nenhum ato absurdo posteriormente a isso E para quem discordar e começar a falar do Goku de 100 anos depois Temos a confirmação de que o Gogeta Super Saiyajin 4 era superior ao mesmo Vamos ao Goku Super agora Começando pelo guia que confirma que o Goku Quando se transformou em Super Saiyajin Deus pela primeira vez Superava toda a dimensão do Dragon Ball GT Por si só já os coloca em Love Multiversal Goku consegue anular o impacto dos socos com Bios para não destruir o universo Goku e Bios estavam destruindo o universo em sua troca de socos Goku base era mais forte que Freza Perfeito, Freza é mais forte que Tagoma Que é mais forte que Gohan O que o deixa em um nível universal Mas por conta de Gohan ter vencido o Super Buu Que é mais forte que Fat Buu Que era capaz de destruir o universo Goku absorve o poder do Deus SSJ para a forma de SSJ Sua força continua igual Vegeta cita que ele inclusive estava ficando mais forte O narrador confirma e ainda acha que eles podem acabar destruindo tudo Goku quase no fim da batalha estava muito mais forte do que jamais chegou O Bios afirma que vai ter de usar muito mais poder para vencer No resumo Goku do Super Saiyajin 1 ao Deus a Love Multiversal E em forma de Super Saiyajin Blue fica como o Multiversal Por se escalar ao Goku Black que pode Rasgar o espaço-tempo e afetar as linhas do tempo E em seu auge do instinto superior Ele supera o Jiren que supera os deuses E usa uma Sugatai que se fundiu como uma linha temporal inteira Que incluindo como uma extra dimensão além do tempo Que coloca o instinto superior como 5D Love Complex Multiversal Resumo O mais forte é o Goku Super que no Super Saiyajin 1 É capaz de dar uma bela surra no verso de Dragon Ball GT Bom isso é tudo, valeu, falou e tchau Música Música